Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago o dia 9 do nosso Vaidade Orgânica Todo Dia. Bom, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve aqui no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Afinal de contas, nós estamos no Vaidade Orgânica Todo Dia, então temos vídeo todos os dias durante o mês de janeiro. Por isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, hein? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Certo? Bom, agora sim, vamos ao vídeo. Hoje é dia de reproduzir um filtro do Instagram. E eu escolhi pra hoje esse filtro aqui. Que é um filtro que é um pouco árabe, tem um delineado árabe lindo, tem um terceiro olho e também sardas. Só que essas sardas são um pouquinho diferentes, elas são como se fossem estrelas, tá? E ela tem um nível de habilidade um pouco maior do que o filtro que a gente fez na semana passada. Mas ainda conseguimos fazer. Lembre-se, melhor feito do que bem feito e adaptação é tudo na vida, né? Então, vamos adaptar esse filtro à nossa realidade. Lembrando que todas as reproduções de filtro do Instagram estarão numa playlist separada pra que vocês, em época de carnaval ou que vocês queiram se fantasiar de alguma coisa, vocês possam ir ver os tutoriais pra reproduzir aí em casa. Certo? Então, nesses vídeos de reprodução de filtro do Instagram, a gente vai ter duas playlists. Uma que não vai dar de orgânica todo dia, outra numa playlist chamada Filtros do Instagram. Ok? Bom, agora sim, vou fazer zoom in pra vocês virem bem pertinho da minha cara pra ver como é que a gente faz esse filtro aqui. Bom, eu não quis aproximar muito da minha cara, porque senão vocês perdem muito registro do que que eu tô fazendo, certo? Esse filtro, ele precisa ter uma pele zerada ou o máximo corrigida possível, tá? Eu não tenho nada no rosto a não ser base, tá? Não tenho contorno, não tenho blush, não tenho iluminador, não tenho nada. Tô me sentindo um pouco estranha? Tô, mas faz parte do filtro, vai ficar legal depois. Segura. E eu vou aplicar um pouco de blush de uma maneira diferente. Eu vou aplicar daqui, vou aplicar bem aqui assim, onde a gente vai fazer as sardas, ó. Bem do local onde a gente normalmente aplica o blush. E vou fazer o beijinho de sol aqui, tá? Vou fazer bem o beijinho de sol numa área mais estendida. Ó, vou aplicar o blush. E vou passar bem por cima do nariz, mesmo, pra fazer um sun kiss mesmo. E pra ressaltar as sardas que a gente vai fazer depois. Ó, já deu uma outra cara, não é mesmo? Então, só assim já tá bonito, né? Só fazer as sobrancelhas, que eu não fiz. Mas, só assim já tá bonito mesmo, já tá tudo certo. Ali, as decorações, as sardas, o terceiro olho, eles estão em branco. Mas, como eu não tenho nenhum lápis branco, e eu acredito que vocês também não tenham aí, ou delineador, caneta, enfim, eu vou fazer com um dourado, tá? Eu vou usar essa sombra líquida, o Ink, da Bermosa, pra fazer as sardas e o terceiro olho. Certo? Bom, como que a gente vai fazer? Ali são estrelas. Só que eu não vou fazer estrela. Por quê? Porque eu não tenho habilidade nenhuma pra fazer estrela. Se você for mais habilidosa que eu, o que não é muito difícil, você faça estrela. Eu não sei fazer estrela. Tá bom? Então, eu vou fazer a nossa velha e boa sarda. Só que eu vou fazer maior, dessa vez. Eu vou fazer... Maior... Maior mesmo. E vou fazer... Não vou fazer tão redondinha assim, sabe? Quanto das outras vezes. Quanto no filtro passado, por exemplo. Tá? 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 E aí, que são os risquinhos. Ó. Tá? E aí, agora eu vou fazer as menorzinhas. Opa! Saiu uma grande ali. Tá? Tá? Mas tudo bem. Como esse delineador aqui é só um brilho, ele não vai refletir muito. Não vai ficar tão over se fosse... Só que se fosse um lápis, por exemplo. Pegar o pincel sujo de base pra deixar ela um pouco mais clara. Não vou apagar ela completamente, só deixar ela um pouquinho mais clara. Ou também... Ou também o pincel sujo de blush também resolve. Tá? E aí, com o mesmo delineador, eu vou fazer o terceiro olho, bem aqui no meio da testa, tá? Agora, chegou o momento mais tenso. Como é que eu vou fazer esse terceiro olho? Bom, enfim. Já que eu me meti nessa enrascada, vamos embora até o final agora, né? Então, vamos embora. Eu vou... Já sei. Eu vou medir do início... Ó, fiz um pingo aqui, certo? Aí... Aí eu fiz do início do olho de um lado, eu vou fazer do início do olho do outro. Certo? Aí... Vou fazer um semicírculo. Ligando um ponto ao outro. E, obviamente, saiu torto. Mas não tem problema. E vou fazer o outro semicírculo. Ligando a parte de baixo. De um lado ao outro. E a gente não respira nessa hora. Ó, fiz uma barquinha, né? Aquelas barquinhas de canapé. Fiz uma barquinha aqui no meio da minha testa. Agora, como é que eu vou transformar essa barquinha no olho? Simples. Olha só. Fazendo uma íris aqui dentro. E uns cílios em volta. Quer ver? A gente vai tentar achar o meio. E vai fazer um semicírculo. Certo? Aí, do outro lado, outro semicírculo. Pronto. Aí, no meio, a gente faz um semicírculo. Ó. E aqui a gente vai pintar por dentro de uma cor. Tá? Calma aí. Segura aí. Agora a gente vai fazer os cílios. Um, dois, três, vai lá. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove. Olha lá, deixa eu passar. Um, dois, três, nove, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Agora... Deixa eu só respirar. Agora a gente vai pintar. Eu vou pegar o pincelzinho assim, de esfumar, e vou pegar essa sombra mousse L662 da Louis Ansi, é um dourado, tá? E vou... aplicar aqui no nosso olho, tá? Já que a gente não tem branco, vai com dourado mesmo. Se você tiver branco aí, melhor ainda, adapta aí. E eu vou pegar essa mesma sombra e vou dar pinceladas pelas sardas que eu fiz aqui embaixo, tá? Não vou pintar as sardas, só vou assim, como se eu estivesse aplicando o iluminador, sabe? Assim, só dando umas passadelas assim, só pra deixar mais briosa, briosa as sardas, tá? Essa sombra, ela não tem tanta cor, é só mais brilho mesmo. Ah, se você botar mais difuso assim, é só um brilhinho. E pro batom, é um batom simples, meio vermelho, é um batom simples. Então, já que é um batom simples, eu vou botar esse meu da Coris, que é um vermelho, apesar de não ser a mesma cor, mas é um vermelho. E a boca tá pronta. O que falta agora é o delineado árabe. Achou que eu tava esquecendo do delineado, mas não. Eu vou pegar o delineador da Pop e vou traçar um delineado normal, tá? Eu não vou fazer ele puxado na diagonal. Eu vou fazer ele puxado na horizontal, tá? Ó, bem puxado, bem presente, tá? Só não muito grosso. E aí E aí Pronto. Agora sim, estou pronta. Vocês viram como a reprodução desse filtro do Instagram é simples, é fácil de fazer e rápida de fazer? Você só precisa de poucas coisas e paciência, sabe? Saber que é possível fazer. E como eu falei no outro vídeo, o intuito dessa rúbrica aqui no canal é exatamente isso. É mostrar pra você que aquele filtro que está ali na sua foto ou no seu vídeo do Instagram é possível sim trazer ele pra vida real. E claro que não fica 100% igual porque os filtros são gráficos, né? Então tem efeitos que a gente não consegue reproduzir à mão livre. Mas que dentro das limitações da mão livre, você consegue ter um resultado muito próximo do original. Então espero muito que eu esteja motivando você que está aí em casa a ver os filtros do Instagram de um jeito diferente do que o habitual, né? Ver eles como uma oportunidade de ser criativo e também ser divertido, né? Porque você pode sim reproduzir um filtro do Instagram em casa. Seja ele assim, diferentão, seja ele aqueles filtros embelezadores que dão um efeito blur na sua pele. Certo? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo que me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho abaixo do vídeo onde diz inscrever-se. Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Afinal de contas, esse é apenas o nono vídeo. Então ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui, hein? Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais pra que mais pessoas conheçam o meu trabalho e ajudem o canal a crescer. Comenta aqui embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos aqui do Vaidade Orgânica ou se tem algum filtro no Instagram que você quer que eu reproduza, que eu vou procurar esse filtro e talvez reproduza aqui durante esse mês de janeiro ou até durante o ano, porque essa tag vai ser fixa aqui no canal durante o ano de 2020, viu? Não é só passageira aqui do Vaidade Orgânica Todo Dia. Então ela vai virar quadro oficial. Me acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque por lá eu mostro os livros que eu tô lendo, os passeios que eu tô fazendo, os produtos que eu tô testando. Brinco um pouquinho com os filtros por lá também. As minhas redes sociais e as redes sociais do Vaidade Orgânica estão aqui embaixo no box de informações. É sobre o box que você vai ter acesso a todos os links e também no final desse vídeo. No box de informações também tem um link pro nosso canal em inglês. Sim, nós temos um canal em inglês. O link tá aqui embaixo no box de informações, onde diz a inscrição link pro canal em inglês. Você clica no link e vai ser direcionado direto pro Vaidade Orgânica. Chegando lá, você se inscreve no canal e ativa o sininho por lá também. Afinal de contas, nós temos vídeo por lá duas vezes na semana. Então, são quatro encontros que a gente vai ter aqui no YouTube. Dois aqui no canal em português e dois no canal em inglês. Certo? Bom, eu te espero no próximo vídeo. Que é logo amanhã. Tchau!